Faz tempo que você não ouve a minha voz E o meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na tua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quando te recebem isso nessa noite Aleluia! Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minhas palavras no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Pegue as suas mãos, pegue as suas mãos E eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Escuta isso, escuta isso Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Onde colocar as mãos prosperarem A sua casa será uma referência Aleluia 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 A sua casa será uma referência Aleluia 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 Senhor me faz descer pra eu me encontrar Vou dar minhas origens pra te adorar Não quero mais viver como um servo cego Sem te contemplar Quebra este vaso rachado como estou E tira as feridas que o mundo enviou E volta como oleiro que tanto quer trazer o primeiro amor Reconheço o vício Faço mais gesto sem pulo Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és oleiro Que molda do teu jeito O vaso que eu sou Se preciso me amassar Me quebra e me refaz Mas tira as feridas E me traga paz Pois eu quero ser oleiro Eu quero ser O vaso que me amass Quem pode adorar o oleiro que não te jogou fora? Quem pode adorar o oleiro que investiu em você? Aleluia! Quebra este vaso rachado como estou E tira as feridas que o mundo me enviou E molda como oleiro Que tanto quebra se o primeiro amor Reconheço que sou o vaso Mas estou sem valor Por causa das cicatrizes Da guerra que passou Mas sei que és oleiro Que molda do teu jeito O vaso que O vaso que eu sou Se preciso me amassar Se preciso me amassar Me quebra Como vai? Mas tira as feridas E me traga a sua paz Pois eu quero ser oleiro Eu quero ser oleiro Eu quero ser o vaso que me amass Pois eu quero ser oleiro Pois eu quero ser oleiro Eu quero ser o vaso que me amass Aleluia! Aleluia! Obrigada, oleiro! Obrigada, oleiro! Obrigada! Obrigada! Eu quero profetizar isso sobre a sua vida O mesmo Deus que não me jogou fora O mesmo Deus que não me desprezou Quando a medicina me desenganou Dizendo que isso aqui seria impossível Ele vai investir em você Talvez você esteja aqui se sentindo tão quebrado Achando que não tem mais jeito pra sua vida Pro teu quadro Mas Jesus está dizendo Caco na minha mão ainda é vosso E Ele tem o mal de certo no teu evento Ele tem o mal de certo E nós vamos declarar isso pra sua vida Nós vamos orar contigo neste momento Convide o Espírito Santo onde você estiver Pra orar junto conosco Porque Ele não desiste de você Se preciso me amança Me quebra, me refaz Mas tiras feridas e me traga paz Pois eu quero ser Oleiro, eu quero ser O vaso que me ameaçou E você vai ser Glória a Jesus Por fora esse sorriso é só pra disfarçar Por dentro Uma grita querendo chorar Quem te vê não imagina Quem te vê não imagina Pensa que é só alegria Mas não sente a dor De um coração a sangrar Dos espinhos que teve que pisar São tantas as batalhas São tantas as batalhas para enfrentar E às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse Ele Você já teria parado Se não fosse Ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria esgotado Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele São tantas as batalhas para enfrentar Às vezes vai pra guerra querendo parar Quem te vê com esse sorriso Pensa que não tem conflitos Mas não sente a dor Dos espinhos que teve que pisar Se não fosse Ele Você já teria parado Se não fosse Ele Pra trás já teria voltado Tinha desistido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Sua força teria esgotado Se não fosse Ele Sua história teria acabado Sua história teria acabado Sua história teria acabado Já tinha morrido Se não fosse Ele Se não fosse Ele Adore ao Deus que te sustenta Aquele que nunca te abandonou Está contigo a todo instante Ele é o teu Senhor Ele é o teu Senhor Adore ao Deus a sua salvação Aquele que sempre te estende a mão E lembra porque você não parou Porque até aqui Teu Deus te sustentou Se não fosse Ele Se não fosse Ele Você já teria parado Se não fosse Ele 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 Sua força teria esgotado Se não fosse Ele Se não fosse Ele Se não fosse Ele Deus está cuidando de você Confiar sem entender Também é necessário Eu sei que é difícil suportar Quando a dor te faz chorar Querer parar se torna inevitável Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Na sua vida Ele está cuidando Mesmo em silêncio Ele está trabalhando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha Deus não demora Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Deus está cuidando Você diz que isso é questão de urgência Mas Deus diz que é questão de paciência Da sua vida Ele está cuidando Mesmo em silêncio Ele está trabalhando Deus está cuidando Deus está cuidando também de você Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando Deus está cuidando de você Deus está cuidando Eu sei o que Deus está cuidando Deus está cuidando Mas Deus está cuidando Ele está cuidando Deus está cuidando Olha não, Deus não demora, Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando, Deus está cuidando Deus está cuidando também de você Mesmo que os seus olhos não consigam ver Até no silêncio Ele trabalha O seu cuidado não falha, não Deus não demora, Ele está caprichando Ele ouve o tempo que você passa chorando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando, Deus está cuidando Ele sabe exatamente o que está passando Deus está cuidando Ele cuida de você Naquela via percorreu Rastro de sangue Ele deixou Por todo lado No mesmo instante em que morreu Eu estava sendo por amor Ressuscitado A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Tudo em ti se fez maldito Pra tua graça me alcançar Tudo isso eu sei Sofreu por mim A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico em meus lábios Jesus 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 A sua dor me trouxe alívio Sua angústia trouxe paz Sua ferida trouxe cura Seu desfazer me refaz Seu desfazer me refaz Tudo em ti se fez maldito Pra tua graça me alcançar E tudo isso eu sei Sofreu por mim O prego era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio E o seu silêncio Pôs um cântico A cruz era pra mim O prego era pra mim A lança que cravaram em seu corpo Era pra mim Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram os meus passos E o seu silêncio Pôs um cântico Em meus lábios Jesus 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 Era desprezado E o mais rejeitado Entre os homens Homem de dores E que sabe o que é padecer E como um de quem os homens Escondem o rosto Era desprezado E dele não fizemos caso Certamente Ele tomou sobre si As nossas enfermidades E as nossas dores Levou sobre si E nós nos refutávamos Por aflito Ferido de Deus E oprimido Mas ele foi Traspassado Pelas nossas transgressões E moído Pelas nossas iniquidades O castigo Que nos traz a paz Estava sobre ele E pelas suas pisaduras Pelas suas pisaduras Fomos sarados Este sangue Te alcançou Este sacrifício Te limpou Ele te fez livre Ele te justificou Do pecado Você é livre Nele Você foi alcançado Aleluia Aleluia A cruz Era pra mim O prego Era pra mim A lança Que travaram Em seu corpo Era pra mim Eu sei Seu desamparo Foi calor Pro meu abraço Seus pés pregados Desataram Os meus passos Desataram Seus pés pregados Desataram Os meus passos E Teu silêncio Pois Cante Ele pôs um novo cântico em meus lábios O Teu silêncio de morte de cruz Pois um cântico de vida em mim Ele trouxe vida 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 Ele trouxe vida Ele te alcançou O seu sangue O seu sangue me fez livre Vida 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 Quantas vezes já te negaram o abraço? Já te renegaram e te abandonaram? Você até tentou se aproximar, mas logo rejeitaram Vida 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 Ninguém te ofereceu, e se é só você e eu, é que um abraço meu Te conforta e te mostra, que em mim você encontra o que o homem nunca deu Valor, pra mim você tem valor Então sinta o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho, todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço, trazendo um amparo, e de uma vez por todas passear e entender Que além de pai, eu sou teu amigo, então conte comigo, eu tô com você Eu, cura as feridas, sou eu quem te anima Sou eu quem te sustenta, sou eu quem não te deixa Eu, cura as feridas, sou eu quem te anima Sou eu quem te sustenta, sou eu quem não te deixa Eu, cura as feridas, sou eu quem te anima Sou eu quem te sustenta, sou eu quem não te deixa Sinta o meu abraço, te envolvendo agora De dentro pra fora vai te preencher Vai tirar o vazio, tirar do caminho, todo esse medo que tem em você Sinta o meu abraço, trazendo um amparo, e de uma vez por todas passear e entender Que além de pai, eu sou teu amigo, então conte comigo, eu tô com você E o abraço que um dia não te deram, eu dou pra você E o abraço que você tanto precisa, eu dou pra você E o abraço que um dia não te deram, eu dou pra você Eu dou pra você Infelizmente Deus, cansei E não tá dando pra aguentar Minha resposta é, de nada sei Mesmo que por fora eu diga tô bem Infelizmente Deus, cansei Cheguei até me sabotar Agradei até quem não convém Mas chorava amargo no particular Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer balançar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, 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 dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Só a presença dEle te alegra Só a presença dEle te sustenta Ele é fiel Crê nisso Me socorre Deus Me socorre Deus Vem me ajudar Essa guerra infinita aqui dentro não passa Me socorre Deus Me socorre Deus Essa luta insistente Quer balançar minha vida Vem me libertar Desse labirinto sem saída Vem me libertar Desse labirinto sem saída Dói, 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 dói Só consigo chorar Mas aguento o que for Se me ajudar Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Desse labirinto sem saída Pra me alegrar Quem sabe Essa canção é Tua história De repente você Sente uma dor profunda na alma Não consegue mais nem orar Porque as lágrimas rolam Constantemente no Teu rosto De repente a oração é exatamente Como o salmista que disse Por que está batido a minha alma E por que te perturba Dentro de mim Mas saiba Existe uma chave E essa chave está no Espera em Deus Pois ainda eu não amarei Essa luta não é pra morte O Senhor te sustenta Ele te guarda Ele está com você em meio peleja Confia nisso Creia nisso E receba Deus está com você Ele te sustenta Aleluia Dói, dói, dói Só consigo chorar Mais frequento o que for Se me ajudar Se eu sei que dói Dói, dói, dói Só consigo chorar Sou Tua presença Pra me alegrar Sou Tua presença Pra me alegrar Ele te sustenta Ele te sustenta Creia nisso Receba essa palavra Em meio a dor Em meio a crise O nosso Deus te sustenta Ele permanece fiel Aleluia 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 E esse sorriso aí Tentando disfarçar sua dor Mas você sabe que eu sei O que você já superou E essa fortaleza aí Que você construiu Pra camuflar Os seus momentos de fraqueza Só pra ninguém poder notar Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha tá intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Pra isso tudo Não te matar Escuta isso! Não Eu não quero te ver Desse jeito Mas eu sei que Às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto Em você Sim Você tem do seu lado Um amigo Um horário Às vezes um paz Um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Ele está guerreando por você Ele está com você nessa peleja Que você tá esgotado Que você tá esgotado Já chegou no seu limite Já passou da conta Você não quer mais Você nem é culpado A batalha A batalha está intensa E faz tempo você tenta Não olhar pra trás Mas eu tô vendo Eu tô vendo tudo E vou ter que interferir Sim Você tem do seu lado Amigo Amigo Um aviso Um parque Um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Escuta isso Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está se dando Não compensa Voltar atrás Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Mas eu anulei Todas as possibilidades De você perder Escuta isso Não Eu não quero te ver Desse jeito Mas eu sei que Às vezes não Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto Tanto em você Sim Você tem do seu lado Um amigo Um oásis Um pai Um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente Ele está aparecendo agora Pra guerrear com você Ele está batalhando com você O nosso Deus Nunca perdeu uma batalha Mas eu sei que E às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Nessas horas eu insisto Pois aposto Tanto em você Sim Você tem do seu lado Um amigo Um oásis Um oásis Um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente eu apareço Pra contigo guerrear Sim Ele está guerreando com você Sim O nosso Deus Está guerreando com você E ele nunca perdeu Batalha Creia nisso Receba isso Em nome de Jesus Creia nisso Aleluia 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 Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando E não acontece Lágrimas regando Você esperando E nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase Vai passar Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Eu sei que há tanto tempo Você vem buscando E não acontece Lágrimas regando Você esperando E nada floresce Mas eu vou te dizer Deixa o tempo correr Deixa o tempo correr Não depende de você É no tempo de Deus Que vai acontecer Se você acreditar Essa fase Vai passar Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Ele já determinou O tempo de você colher Tudo que plantou Já determinou Já determinou Basta você esperar Se você plantou Não dá Deus responderá Deus responderá Logo vai chegar Se você acreditar Essa fase Essa fase Vai passar Vai passar Novo dia Vai raiar Não pare de plantar Deus vai te honrar Se você acreditar Se você acreditar Essa fase Vai passar Novo dia Vai raiar Novo dia Novo dia Não pare de plantar Deus vai te honrar Deus vai te honrar Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos Parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro Bem presente na aflição E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos Na tua vida são mais altos que o seu Porque Ele é o teu socorro E Ele estará contigo em todos os momentos Descanso, coração Confia nele Creia nisso Aleluia Eu sei Até parece que o Senhor te esqueceu Em meio a dor e se pergunta onde está Deus Por tantos medos Parece que é o teu fim E que não vai conseguir E toda noite a tristeza vem O sofrimento dói na alma sim Mas o socorro do céu Mas o socorro do céu nunca falha E diz Meu filho Sou teu socorro Bem presente na aflição E tua vida E tua vida está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos Na tua vida são mais altos que os seus Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro Do alto virá Se a dor te machucar E o coração sangrar Toda ferida Eu posso curar Se a lágrima rolar Não conseguir falar O teu socorro Do alto virá Meu filho Sou teu socorro Bem presente na aflição E tua vida Está segura em minhas mãos Não tenha medo Seja forte Eu estou com você Meu filho Meu filho Esse processo está doendo Não, eu sei Mas não esqueça que te amo Não te deixei Os meus caminhos Na tua vida São mais altos que os seus Oh, aleluia Ele é o teu pai Não tenha dúvida disso Os planos deles são maiores São maiores São melhores Eu creio nisso Eu sei Eu sei Eu sei Eu sei Boa noite, palmo de Deus! Vai ser lindo Eu sei disso Eu tenho certeza Meu Deus Deus faz Deus faz escravo ser governador Deus faz Pastor de ovelhas Se tornar Rei de uma multidão Ele não vê aparência Ou condição Ele não vê estrutura E é por isso que Ele te escolheu É raro ter um coração igual ao teu Escuta Mas é preciso ser provado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Esperando Então canta-se comigo assim Vai, vem, 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 vem Vai ser tão lindo Oh, aleluia Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Eu já posso ver pelo amor da fé Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Mas é preciso ser provado Preparado Preparado Não vai ser de qualquer maneira Que Deus vai fazer Mas saiba que tudo já está preparado Palmas, levanta a mão pro som E canta comigo, vai, vai Vai ser tão lindo Vai ser tão lindo Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Eu creio Eu creio Quando o teu sonho sair do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Esse é o segredo Esse é o segredo Esse é o segredo Tá esperando por você O seu milagre Tá esperando por você Sua vitória Tá esperando por você Atravessa esse deserto Dando glória Vai ser tão lindo Canta com a gente Quando Deus cumprir o que te prometeu Vai ser tão lindo Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Vai ser tão lindo Quando teus sonhos saem do papel Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Você passou por coisas que ninguém passou Mas vai conquistar o que ninguém ainda conquistou Só quem acredita nisso Levanta a mão pro céu e dá uma glória a Deus aí Vai ser tão lindo Aleluia O que Deus vai fazer na tua história Eu creio nisso Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe Deus está fazendo algo novo Na sua vida Na sua história Na sua família Creia isso E receba em nome de Jesus Levanta Porque hoje eu trago vida pra você Levanta E quem desacreditou Vai ter que ver Levanta A tua história não termina agora Pois eu ressuscito Pois eu ressuscito os sonhos e planos Faço reviver a tua história Levanta Há uma mesa preparada pra você Levanta Porque eu não vou deixar você morrer Levanta Sou a calmaria em meio a este deserto Sou teu Deus e eu vencer Sou teu Deus e eu vencer O tempo certo Eu renovo as suas forças Avance um pouco mais A guerra está afindando Não compensa voltar atrás Eu te encho de graça Eu te encho de graça Te treinei pra vencer Na cruz eu anulei todas as possibilidades De você perder Escuta essa palavra Escuta Não Eu não quero te ver desse jeito Mas eu sei que às vezes não tem jeito Tem momento que é difícil Essas horas eu insisto Pois aposto tanto em você Sim Você tem do seu lado um amigo Um oásis, um pai, um abrigo Você pode até achar Que sozinho vai lutar Mas de repente ele aparece Pra contigo guerrear A sua casa será uma referência, creia Faz tempo que você não ouve a minha voz E meu silêncio fez você se esquecer Que tenho um propósito para cumprir Na sua vida e através de ti Se os meus mandamentos obedecer Guardar minha palavra no teu coração Com certeza eu vou honrar a sua fé E abençoar a sua geração Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Que eu farei além do que você sonhou Aquilo que ainda nem chegou ao coração E nem precisará correr atrás de bênçãos Aonde você for elas te seguirão Elas te seguirão Eu sou o Deus que abençoa a sua geração Não deixarei sua descendência Mendigar o pão Tenho aliança com você E ninguém vai quebrar Pode pisar seus pés Que você vai herdar Escuta Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar Ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho É o seu que te desista essa noite Creia Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Aquilo que eu tenho com você Ninguém pode apagar, ninguém pode apagar Escuta! Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Filho, eu vou honrar a sua descendência E onde colocar as mãos prosperarei A sua casa será uma referência E todos saberão que eu te abençoei Quem recebe essa palavra Quem crê nisso Que eu te abençoei Que eu te abençoei Receba isso em nome de Jesus A sua casa, a sua família Serão referência em nome de Jesus Deus abençoe você, Pai!